ai Marcílio mãe e filha André Rodolff e a filha dela craque olha como é que são parecidas essa irmã de mim da sua Marcílio a sua era 15 e essa é a 16 isso só não ganhou que não disputou ai Marcílio esses são look de rook pura a pomba é consanguínea e o pomba é fechado no look de rook também olha que casal lindo essa pérola eu paguei caro no tavinho olha que luxo ai três patrick felipe excelente na reprodução todos três esse é da linha do perpiã o azul lá da linha do vanopus esse aqui é da linha do trulli lá tem mais lá do godenhaes também vou pegar depois olha ai e esse que chocou com a mãe da craque esse ano vamos ver que que vai dar tô com muita confiança nesse casal e olha ai 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 ai